É hora do show. Tá sentindo a energia? É hora do show. Não dá para entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I trained myself for this on Bermuda. Tchau, tchau. First block. Thanks. Double kill. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Help me Sorry Help me Help me First blood Help me First blood Double kill Double kill Need equipment Double kill Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Like, Like, Subscribe, Subscribe, E aí Até que para o meu bapa E aí E aí E aí E aí E aí